Garanta a sua viagem de sucesso com essas dicas. Eu separei aqui 5 dicas que eu gosto de lembrar e sempre reflito toda vez que eu vou viajar com a minha família. E dessa vez eu vou compartilhar com você. Então fica aqui, saiba essas dicas, siga e garanta a sua viagem de sucesso. Bora lá começar! Oi, eu sou a Amanda, esse é o canal da Viagem Top. E se você se interessa em viagens em família, gosta de ir para lugares bonitos e seguros, inscreva-se aqui no canal e ativa as notificações para ser avisado com próximos vídeos legais de boas dicas e orientações que foram publicados aqui no canal. Então vamos lá começar com a primeira dica que eu sempre oriento os clientes da Viagem Top Tour a fazer é ter uma escolha certa, ter uma escolha assertiva. Vai te parecer uma dica muito óbvia, mas eu ainda escuto muitos relatos de pessoas que escolheram errado e tiveram frérias frustradas e por isso dão aquelas avaliações negativas para a hospedagem. Então, para você conseguir fazer uma escolha assertiva, para você ser certeiro e garantir o sucesso da sua viagem, a primeira coisa, se você não passou pela consultoria lá da Viagem Top, em que a gente conversa sobre suas preferências, necessidades e prioridades, leia as avaliações de outros viajantes em sites como o Booking e o TripAdvisor. Vai lá, coloque o que eles gostaram mais, as avaliações mais positivas e depois as avaliações mais negativas. Se as avaliações negativas foram coisas que realmente são essenciais para você, por exemplo, a pessoa falou, odiei o resort porque a cerveja só era Itaipava. Pô, se para você não é importante porque você nem bebe cerveja, isso não é uma avaliação negativa para você. Mas se para você é super importante, você quer ir para um resort, você quer beber uma cerveja de qualidade e você não quer só ficar com um tipo de cerveja, isso é realmente uma informação muito relevante para você. Então, a primeira dica para você conseguir fazer essa escolha certeira de que resort é bom para você, que é o resort ideal para você, já que você é a pessoa que mais sabe os seus gostos, as suas preferências, as suas necessidades principais, é ler as avaliações de outros viajantes que estiveram naquele resort nos últimos meses. E aí você verifica a avaliação mais positiva e a avaliação mais negativa e começa a identificar aí o quão próximo do que você está procurando esse resort está. E se você quer economizar o seu tempo aí de pesquisa, saiba que eu já analisei mais de 200 resorts no Brasil e eu compulei tudo isso no curso Resorts do Brasil, que eu coloquei o link na descrição desse vídeo. E também você pode passar pela consultoria da Viagem Top, como eu mencionei por aqui. De uma maneira assertiva, a gente vai fazer perguntas para você do que é importante para você e assim direcionar entre esses mais de 200 resorts do Brasil qual que é o ideal para você, qual que está mais alinhado com as suas expectativas, com as suas necessidades e com o que você realmente procura experimentar nas suas próximas férias. E a segunda dica para ter sucesso aí na sua viagem em família é reservar um longo tempo para as atividades programadas. O que eu quero dizer com isso? Para você não tentar, não, não tentar não, realmente não colocar atividades intercaladas. A gente vai tomar café 7 horas da manhã, vamos fazer um passeio da manhã, vamos almoçar meio dia e meio até 2 da tarde, porque a gente vai fazer outro passeio à tarde e a gente volta até tal hora para pegar o show não sei aonde da noite ou jantar no restaurante tal à noite. Não faça uma programação muito intercalada, muitas atividades, muitas coisas com horários marcados no mesmo dia. No máximo, no máximo, 3 coisas com horário marcado no dia. Um passeio de manhã, um passeio à tarde, mas que você possa pular, alimentação, enfim, eu nem gosto de marcar 3 coisas no mesmo dia. Eu acho que o ideal mesmo é apenas um passeio por dia com horário marcado, em especial quem viaja com crianças e com pessoas mais velhas. E no máximo, dois. Um café da manhã, um passeio e no final um jantar ou alguma coisa que você saiba que vai durar muito pouco tempo. Ah, eu vou numa feirinha de artesanato que eu vou ficar no máximo uma hora porque meus companheiros de viagem não vão me permitir ficar mais do que isso. Isso aí sim você incluiria. Mas lembrando que uma feira ou uma visita a um lugar não tem hora marcada, entende? Você só se programa no tempo. Mas o que eu quero realmente recomendar para você não ter férias frustradas é achar que você vai fazer várias atividades no mesmo dia, entendeu? Faça as coisas sem pressa, usufruindo do momento que você está tendo sem precisar ficar olhando no relógio. Eu acho que você tem mais meia hora para ver a atividade da coisa, ou andar, ou correr. Eu posso falar isso assim com propriedade de causa, porque eu já fui essa pessoa, tá? Aquela pessoa que saiu do trabalho sexta-feira direto para o aeroporto, chegava do aeroporto e voltava direto para o trabalho e que queria fazer 300 coisas no destino do fim de semana. Então, eu também era sozinha, né? Então, eu era eu e minha irmã, eu e meu marido. Ou seja, apenas adultos e era bem cansativo. E a gente não aproveitava tanto quanto a gente aproveita agora. Era mais um intuito de conhecer e assimilar a vontade de aprender e de ver uma coisa nova do que usufruir daquele momento, daquele lugar, daquela viagem que eu estava. Eu só acho que não vai ser uma viagem tão legal e tão garantida, assim, de sucesso com tudo que você programou vai dar certo. Como se você deixasse mais momentos para aproveitar. E aí, a terceira dica é a atenção aos documentos. É muito importante você ter atenção à documentação exigida, em especial nesses tempos de volta de pandemia. Muita coisa mudou. Muitos hotéis e atrações existem certificado de vazia nação. Quando você viaja com criança pequena, tenha a identidade dela, mesmo que seja pequena, para ser um papel pequeno. Os hotéis pedem documentação da criança ao viajar. Então, mesmo que você esteja indo de carro e, às vezes, a pessoa acha, ah, não precisa levar o documento do meu filho, a gente está indo de carro, não vai passar pelo aeroporto. O hotel pode exigir tanto o certificado de vacinação, quanto a documentação de todos os hóspedes, até para saber se você é o responsável por aquela criança, enfim. E uma outra dica também que eu vou te dar é, mesmo que você esqueça, e alguns resorts até são permissíveis com isso, tenha pelo menos uma foto no seu celular, né? Que, de repente, você esqueceu a certidão de remercimento do seu filho, ou alguma documentação sua, ou até com certificado de vacinação. Se você tiver um celular e mostrar, é válido. Então, fica aí mais essa dica para garantir o sucesso da sua viagem, que é ter atenção à documentação e ter cópias no celular. A quarta dica que eu quero te dar é que você pesquise um pouquinho sobre as atrações que você gostaria de ir naquele lugar. Não no intuito de preencher todo o seu dia, mas de garantir com que aquela atração, que é o grande objetivo da sua viagem, você consiga realizar. Como, por exemplo, um ingresso, um show, uma festa, alguma atividade esportiva que você gostaria de experimentar, uma aula de mergulho, um passeio de lancha, enfim. Então, se tem uma atividade na sua viagem, que você faça muita questão de fazer, reserve com antecedência, compre com antecedência. Não deixe para chegar lá e para ver se tem ou não tem, porque tem passeios, às vezes, em dias variados. Então, verifique para que você não se frustre na hora de chegar no seu hotel e não conseguir fazer aquela atração, aquela atividade que você queria tanto fazer naquele destino. E, para terminar, a última dica para ter sucesso realmente na sua viagem é você interagir com as pessoas, conversar com funcionários, com as pessoas que estão ali naquele lugar. Estar aberto realmente para passear, para contemplar, para aprender, para ver algo novo. Eu realmente acredito que quando você está aberto para o novo, está aberto para experimentar algo novo, a experiência fica muito mais enriquecedora e você vai voltar realmente com uma sensação de muito mais... Foi realmente uma viagem de sucesso. Realmente eu consegui voltar com as minhas energias renovadas, revigoradas para casa, para a nossa rotina. Para o nosso trabalho e ir para um novo planejamento de viagem, que eu assim espero. Bom, eu espero que essas dicas realmente te ajudem a garantir a sua viagem de sucesso em família. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, vai me ajudar demais a chegar a mais pessoas. Aproveita e curte aqui esse vídeo, se você gosta de dicas e orientações para como aproveitar mais e melhor uma viagem, um destino, um resort e uma viagem em família. Eu espero você, então, no próximo vídeo. Até a próxima! E aí E aí E aí